Oi pessoal, Wesley do canal Macrame e Vila dos Gatos, tudo bem com você? Nesta videoaula, seja bem-vindo antes, nesta videoaula a gente vai aprender a fazer este amuleto. Olha só que coisa linda esta mandala. Ela você vai poder utilizar na maçaneta da porta como proteção, vai poder utilizar como guirlanda na porta da entrada da casa, você vai poder pendurar em algum local, seja na parede ou próximo à sua cama, ou então você vai poder utilizar ela como, fazendo em escala menor, você vai poder utilizar ela como porta guardanapo, prendedor de cortina, entre outras coisas. A ideia, a imaginação vai longe com esse traçado aqui, com essa traminha, essa mandala. Gostou? Vamos aprender a fazer? Olha, antes da gente ir para a videoaula, lembrando que assista o vídeo todo, hein pessoal? Vamos lá, é videoaula, vamos aprender bastante. Depois disso, antes aliás, já clica aqui embaixo no botão de inscrição, ativa o sininho, já deixa o seu joinha positivo e comenta aqui embaixo. E se você puder, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Vamos fazer esse vídeo chegar a mais e mais pessoas? O YouTube não entrega vídeo para ninguém, por isso eu preciso dessa ajuda de vocês. Vocês são o combustível do canal, tá joia? Então vamos para o tutorial desta mandala. Então vamos começar a nossa videoaula, pessoal. Mãos à obra. Eu vou deixar duas opções para vocês de finalização. Para essa finalização aqui, com a argola de madeira ou de metal, ou enfim, ou de acrílico, de 6 cm de diâmetro, Essa opção é para você, caso você queira fazer a versão de, para você pôr na maçaneta da porta, né? Utilizar, é um amuleto da sorte que a gente vai aprender aqui, né? E um adorno de enfeite, de decoração. Então, para essa opção maior aqui, será para a gente pôr na maçaneta da porta. A gente coloca assim, a não ser que a maçaneta da sua porta seja maior e não caiba isso aqui. Aí você vai precisar de um barbantezinho aqui para pendurar, tá? Então é essa a opção, ou utilizar na frente da porta, como guirlanda na entrada da casa. E essa opção aqui vai também, se você quiser fazer a decoração de porta com esse menor, também tanto faz. É livre a escolha aqui, tá? Mas essa menor vai ser por quê? Caso você queira fazer para prendedor de cortina, aí você vai utilizar uma argola menor. Essa é de 3 centímetros de diâmetro, ó. Essa é de 6 e essa é de 3. Que aí é só você colocar outros dois cordões em cima e envolver a cortina. E o enfeite, o amuleto, vai ficar para frente. Eu vou utilizar essa maior. Pegue aí. Vai aparecer aqui na tela para vocês o material. Eu vou falar o cordão maior, porque vocês já saberão qual é o cordão maior. Lembrando, pessoal, que todas as informações de material, medidas finais e etc. Estarão na descrição do vídeo. E lá também vai ter muitas outras informações. Tem uma breve descrição, onde eu falo o que a gente vai fazer aqui. Tem dicas de outros vídeos. Tem muita coisa lá. Então, criem esse costume de ver a descrição de qualquer vídeo que seja, de qualquer página, canal aqui no YouTube. E o mais importante, que eu vou pegar firme aqui com vocês. Não pulem o vídeo, pessoal. Não fiquem pulando o vídeo, porque isso vai atrapalhar o aprendizado de vocês. É como se fosse uma aula presencial, tá? Esta videoaula, como se fosse uma aula presencial. Na aula presencial, a gente não fica entrando e saindo quando a gente acha interessante ou desinteressante, né? Então, crie esse costume. A gente, né? Eu, por exemplo, eu procuro fazer o mais dinâmico possível. Eu não posso correr muito, porque senão eu prejudico os iniciantes. As pessoas que já têm uma noção do macramê, mas ainda estão no comecinho. Não dá pra eu fazer tudo corrido, porque senão não dá certo. Então, o que eu posso fazer de mais dinâmico, eu faço, tá? Mas eu preciso colocar essas informações em vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Pegue o cordão maior, junte as pontas soltas dele. Você junte as duas e vá puxando. Aí, você vai puxando assim. Aí, vai chegar aqui. Este aqui é o meio do cordão, do cordão maior. Aí, você vai passar essa voltinha aqui por trás e vai fazer assim, ó. Ó, abre ela dessa maneira e puxa. Segura ali com o dedão, ó, com os dedos e puxa. E puxa. Porém, antes de você finalizá-la, sabe? Você vai pegar o cordão menor. Pegue o cordão menor e passe ele por dentro dessa voltinha antes de você fechar. Passou ele ali? Aqui, você junta as pontas dele, segura aqui pra não desmanchar essa laçada e puxa ele aqui. Puxou, você vai descobrir o meio dele aqui também, tá? Ó, prontinho. Feito isso, ó, já tá ali certinho. Você finaliza, ó, puxa, deixa firme ali e tá pronto. Agora, vamos começar a nossa trama. Vamos lá, pessoal, então? Ó, vamos começar a fazer o seguinte. Prestem atenção aqui. Bom, eu aprendi aqui pra ficar mais fácil. Vocês façam isso também. Ou então, uma dica pra vocês. Utilizem uma superfície onde vocês consigam espetar as peças. Aí fica legal também, tá? Vamos lá, pessoal. Prestem atenção porque aqui serão dois nós diferentes que vocês aprenderam aqui. Você pega esses dois aqui da esquerda e faça assim, ó. Essa voltinha aqui, esses outros dois, você passa aqui por dentro, ó. Segura dessa maneira e pega esses dois aqui. Pronto. Olha lá, ó. Ficou aqui por dentro. Deixa assim, um pouquinho. Aí, esse aqui, você faz o mesmo movimento que você fez com essa, ó. Só que você faz pra esse lado aqui. Pega esses dois. Passa a voltinha aqui. Aí, ó. Você posiciona essa voltinha que você fez por baixo desses dois aqui de cima. Aí, o que você vai fazer? Você vai passar esses dois aqui por dentro dessa volta, ó. Aqui. Este aqui, você passa aqui por dentro, ó. Dessa voltinha aqui. Esses dois aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E puxa, aí você vai acertando. Olha só, pessoal, como que foi ficando, tá? Pronto. Olha aí. Viram só? Ficou um... Ficaram três circulinhos aqui. É quase um infinito, né? É uma mandalinha. Agora, pessoal. Olha. Vocês percebam que vão ficar os cordões longos maiores no meio. Assim, ó. No meio. E os menores nas pontas, tá? Vocês façam a inversão. Coloquem os maiores nas laterais e os menores no meio. Aí, vocês pegarão esta ponteira aqui, ó. Esse tipo de ponteira, que dê pra passar até 6 milímetros, se eu não me engano, ó. Ou uma argola, perdão, uma conta de madeira, uma ponteira e conta. Fazendo isso, vocês perceberão que vai dar uma elevada nessa mandalinha que nós fizemos aqui. Tá bom? Ó. Bom, agora, pessoal, vocês farão o seguinte. Prestem atenção. Cuidado pra não puxar muito aqui. Agora, vocês vão pegar, ó. Façam esse movimento com os cordões, tá? Deem uma separadinha nele. Aí, esse aqui, que é o primeiro dos maiores, você vai fazer o seguinte, ó. Ó, você vai abraçar este cordão aqui, ó. Você vai abraçar ele, ó. Veio daqui, passou pela frente, deu a voltinha aqui e foi. Tá? Fez assim. Aí, você passa por aqui, ó. 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 Olha lá. Aí. Aí, você puxa. É como se fosse o princípio de um nó de festonete, um ponto festonete, tá? Dá uma leve ajustada aqui, mas não aperta muito, pra não encavalar esse símbolo aqui. Tá? Agora, vocês farão, ó. Deu a voltinha ali. Agora, vocês farão esse movimento. Olha só. Agora, vocês vêm por baixo. Tá? Aí, essa voltinha que ficou aqui, vocês passam por cima e por dentro, ó. Olha só. Bati na lâmpada. E apertem ali. E aqui também a mesma coisa, ó. Vocês pegam esse, faz um movimento espelhado, ó. Passa por cima, dá a voltinha e passa aqui. Ajusta ali, igual você fez com o outro, pra não ficar torto. Verifica se tá reto, se não, tá torto, pessoal. Por favor. Aí, agora termina. Faz aqui. O contrário. Mesmo movimento que eu fiz ali do outro lado. Pronto. Dá uma ajustada. Olha só, pessoal. E continua o processo, ó. Faz essa voltinha assim. Passa ali. Deixa a próxima ali. Agora, esse aqui, você passa por baixo. E faz. Olha lá. É uma laçada manual. Vamos dizer assim. Vou fazer mais uma vez, pessoal. Olha, prestem atenção. Vocês passam por cima, dessa maneira. Assim. E depois por baixo. Olha lá. Aqui também. Passa por cima. E depois por baixo, ó. Por baixo. E entra ali na voltinha. Pronto. Mais uma vez. Passa por cima. Entra ali. E aí, agora, por baixo. E aí, vai fazendo esses arcos aqui nas laterais. Tomem cuidado, tá bom, pessoal? Pra não deixar torto. Aí, vai fazendo dos dois lados, até dar a medida que aparece aí na tela pra vocês, tá bom? Pessoal, tomem cuidado, tá? Se vocês tiverem dificuldade, volta pra vocês entenderem novamente. Outra coisa. Então, pessoal. Eu estou fazendo uma rifa especial do mês das mães, tá? Essa rifa especial, o prêmio dela vai ser aquele suporte de dia das mães que eu fiz. Aquele suporte O pessoal gostou bastante Com o coração 3D Este daqui Coisa linda Eu fiz há duas semanas atrás Ou três Este suporte E este suporte ele vai ser o prêmio Da rifa do dia das mães A rifa ela custa 10 reais cada número São 50 números E o pagamento é através do Pix A chave Pix é esta chave aqui A chave e-mail Você entra em contato comigo Através lá do direct no Instagram Ou aqui pelos comentários Tá bom? Deixa lá no Instagram É melhor porque é privado Mas aqui nos comentários Deixa aqui que você tem interesse E já faz Se você já quiser fazer a transação Já faz Escolha os números Faz o Pix É 10 reais por número E comenta aqui pra mim Olha, eu sou a pessoa tal Não sei o que E escolhi tais números Caso você escolha algum número Que já tenha sido escolhido Eu vou responder Falando que Já foi escolhido um número Já foi escolhido um número E pra você Por favor escolher outro Tá bom? Ou então pelo Pelo direct lá no Instagram Instagram é Arroba Macramê Vila dos Gatos Macramê ponto Vila ponto Dos Gatos Fala Olha, eu sou inscrito Do seu canal Quero participar Esta rifa Ela só vale Por enquanto Pra pessoas Que moram no Brasil Tá? É por uma questão De envio Pra outros países Ficaria complicado Mas é exclusivamente Pra moradores do Brasil Certo? O sorteio será Dia 30 do 5 Caso Eu tenha Vendido pelo menos 30 números Se chegar dia 30 E eu não ter vendido Pelo menos 30 números O sorteio vai ser adiado Pro dia 12 Ou 13 de junho O sorteio será feito Por aplicativo de sorteios No celular Eu vou fazer a gravação Da tela do meu celular Em tempo real Indo até o aplicativo Selecionando o sorteio E o sorteio Com o número Sorteado Logicamente Tá bom? Será advogado no Instagram E também Lá no Facebook Certo? Também vou fazer uma postagem Aqui na comunidade Indicando quem ganhou Tá legal? Mas participem pessoal Até agora Ninguém quis participar Tá? É 10 reais E todo esse valor Arrecadado Da rifa Ele é convertido Em compra de material Aqui pro canal Material Aprimoramento do cenário Compra de ferramentas E linhas diferentes Né? Porque eu sempre Tô fazendo pra vocês Então O custo com material É bem alto Então é uma forma De vocês me ajudarem Tá? E outra forma Também de vocês Me ajudarem É se inscrevendo Aqui Comentando aqui Embaixo Deixando o joinha Que é muito importante Tá? Compartilhando esse vídeo Certo pessoal? Vai ali na caixinha de busca Aqui no YouTube Aqui no YouTube E pesquisa pelo canal Isso ajuda o canal A ser engajado Tá? O YouTube Ele não entrega vídeo Pra ninguém Entendeu? É... Depende da interação De vocês Então se você entra aqui E não Só assiste Não se inscreve Entra aqui Apenas pra pegar a receita E ir embora Saiba que Dessa forma Você não ajuda o canal Tá? Eu posto esses vídeos Com muito carinho E eu preciso Desse retorno de vocês Eu preciso Dessa interação Com o canal Pro YouTube Entender que vocês Estão gostando Então Eu preciso Ter Essas informações Nos vídeos Porque as vezes As pessoas Vocês não sabem disso Então é legal vocês Saberem Tá? Não é Enchição de saco Toda vez eu perguntar Essas coisas E pedir pra vocês Se inscreverem Não é É porque Vocês são O combustível do canal Se falta combustível O canal para Tá bom? Então Vamos lá pessoal Vamos engajar esse canal E participa da rifa Olha que lindeza Vocês terão uma peça Exclusiva minha Feita por mim Aqui do canal Tá bom? Façam aqui Até a medida Que eu falei Olha só pessoal Terminei Os dois lados Cada lado Ficou com mais ou menos 31 centímetros e meio 31 centímetros e meio Cada Cada ponta Tá bom? Ó Vamos lá Ó 31 centímetros e meio Agora pessoal Prestem atenção Eu não vou falar Justamente pra vocês Terem noção Né? E prestarem mais atenção No movimento aqui Vamos lá Esse por cima aqui Tá bom? Essa ponta aqui Vai por baixo Essa ponta aqui Pessoal Vai por baixo Aqui Aqui por baixo Aí agora Prestem atenção aqui Aqui ó Vocês percebem que Depois que você passou Essa pontinha Aqui por baixo E por cima E por cima desse Ficou Ó Tem essa abertura E essa abertura Vocês vão passar Esta ponta aqui Por baixo Ó Por baixo Entenderam? Por baixo E por cima aqui Ó E pronto Aí agora Vocês ajustem A peça Vai trazendo Vai trazendo Aqui Aí aqui ó Vocês podem igualar Essa aberturinha Com essa daqui Ó Aqui E aqui Aí vocês Podem igualar Se vocês quiserem E tá pronto Quase Agora nós vamos fazer O seguinte Aqui embaixo Olha Eu vou pegar Uma outra ponteira Igual a esta E vou passar Todos os cordões Aqui por dentro Pode fazer Com a ajuda De uma agulha Olha só Pessoal Você dá Uma apertadinha Aqui E aqui Você pode Dar um nó Um nó Bem bonitinho Aqui Muito simples Né pessoal Lembrando Que aqui tem O botão Seja membro E o botão Valeu demais Se você clicar No botão Valeu demais Você pode Contribuir Com o canal Com qualquer valor A partir de dois E no seja membro Você clica E veja as vantagens De ser membro Do canal Cada nível Todo o valor É revertido Para compras De linhas Barbantes E aprimoramento Do cenário Tá bom Olha só Pessoal Como que ficou Tá pronto Aqui ó Você pode fazer Algum acabamento Nas peças Por exemplo Aqui no nosso canal Nós temos Um vídeo Com sete opções De acabamento Para as suas peças Ó Você pode fazer assim Tá vendo Ó Você puxou dali Peraí Ó Vamos lá Você puxou dali Aí você faz assim E pra cá E pra cá E vai fazendo assim Ó Tá Eu tô fazendo rápido Mas Essa é uma das opções Aqui no canal Nós temos Outras opções De acabamento Veja aí Na aba De vídeos Que você vai encontrar Vai descendo Subindo aliás A janela Que você vai encontrar São mais de 300 vídeos Aí vocês Fazem assim Segurem a pontinha Dessa maneira Aqui ó E Puxa tudo Ó Aí vai descer Olha E fica assim Aí você pode cortar Aqui o excesso Desses fiapins E fica dessa maneira Tá bom Olha só pessoal O resultado Ficou esta Mandalinha Aqui Né Ela não chega a ser uma mandala É só um tipo de nozinho Que eu fiz aqui Lembra um pouco O nó infinito Tá O nó infinito Já ensinei aqui no canal Como faz Tá bom Então ó Tem essa traminha aqui O nosso A nossa ponteira E a nossa trama De laçada Entrelaçada Nós fizemos essa Mandala Com um pontinho Aqui embaixo Só pra enfeitar Mais uma ponteira Olha só Como que ficou Linda né pessoal Olha E você pode fazer ela Em tamanho menor Com Linhas e barbantes Menores Aí vai ficar Em menor escala Você pode fazer Chaveirinhos Né Ou como eu disse Você pode estar fazendo O prendedor de cortina É só você Você pode pegar Mais duas tiras Desse cordão E fazer essa laçada Aqui Ou simplesmente Aquele nó corrente Que a gente ensinou Aqui no canal O nó corrente Tá Uma pra esse lado Outra pra esse lado E pronto Vai dar pra gente Amarrar a cortina Tá Ou pode fazer Porta guardanapo Você faz Em barbantes Ou fios De milimetragem menor Ele vai ficar Menorzinho Aí você faz Pra pôr os guardanapos Aqui Olha que ideia bacana Tá Pra lembrancinha Ou fazer pra revender Ou então Presentear alguém Né Pode decorar a sua casa Lembrando que a gente Sempre tem que pensar Primeiro na casa da gente Tá Esquece essa coisa de Ah E aquela coleção de copos Aqueles talheres Aqueles pratos É só pra visita Não Não pense em visita Compre as coisas Pra você E pra sua família Utilize No seu dia a dia Pra sua família Tá Os outros Vêm depois Tá A gente não precisa Agradar ninguém Então Embeleze E decore a sua casa Pra você Não para a visita Tá bom Muito obrigado Por terem assistido Não esqueçam De ajudar o canal Comentando Deixando o like O joinha Compartilhando o vídeo E pra quem não é inscrito Se inscreva Tá bom Não deixe de se inscrever Ajuda esse vídeo Chegar a mais pessoas Tá legal Muitíssimo obrigado Eu agradeço muito Vocês estarem aqui Parabéns Pra quem assistiu Até o final E um abraço A todo mundo Abraço aos membros Assinantes do canal Tá joia E é isso Até mais pessoal Tchau tchau